Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos, canal aqui no YouTube. Eu sou Bruno Mazone e o papo do vídeo de hoje, pessoal, é a Taesa, que eu sei que é querida de vocês e também querida por mim aqui. Por quê, pessoal? Agora eu sou acionista da Taesa na carteira anual de dividendos lá do CDI. Vou fazer até o merchan logo, logo. E hoje, dia 10 de abril, o Brunão vai... Não sei se eu vou comprar a Taesa depois do fato relevante de hoje. Vou pensar bem aqui se eu compro ou não, mas muito provavelmente irei comprar, mas irei fazer o aporte mensal da carteira do CDI. Então hoje é um dia especial para mim. Espero que vocês tenham descansado durante o feriado da Páscoa. Hoje, segunda ou na dia 10 de abril, e o papo do vídeo vai ser sobre a Taesa. Bom, transportando vocês aqui já para as pautas do vídeo, pessoal, a gente vai conhecer a Taesa, para quem não conhece, tá? De maneira, vamos dizer assim, superficial, como os meus vídeos aqui no YouTube são. A gente vai olhar para os empreendimentos concluídos, que faz muito sentido olhar agora para os empreendimentos concluídos e pelo follow-on que ela quer fazer bilionário. Inclusive, é papo do vídeo de hoje, tá? A principal notícia do dia é que a Taesa, caso se confirme, por enquanto é um furo de notícia aí, planeja um follow-on de até 2 bilhões, diz jornal, depois de ter pago um bom dividendo esse ano. Então a gente vai olhar para o endividamento da companhia, tá? Esse follow-on é para cobrir dívida ou esse follow-on é para fazer, para estar com caixa, para participar dos novos leilões, pessoal? Acho que tem dois tipos de copo meio cheio e meio vazio para se analisar numa situação dessa. Não é, vou dizer assim, que não é unanimidade uma notícia ruim, tampouco boa. Acho que vai depender do seu viés. E eu vou comentar um pouquinho sobre ele, como é que está o valuation comparativo entre Taesa, Transmissão Paulista e Alupar, tá? Os dividendos, a gente vai comentar um pouquinho dos dividendos e o follow-on, tá? Quem bateu o CDI aí de 2013 para cá, até posso incluir a Alupar também nessa brincadeira, tá? Vou fazer um merchan do pessoal do CDI, também parceiro, mais uma research parceira aqui do canal. Eu tenho uma carteira que eu sou cliente lá, que eu compro todo mês e deixo cadastradas minhas ordens mensais e faço vídeos específicos sobre essa carteira, que são publicados lá na plataforma do CDI. Então, merchan, esse é o QR Code para você abrir conta lá no CDI, que você tem acesso a todas as carteiras com desconto. Então, desde criptoativo day trade até carteira de dividendos com base anual, que a gente vai tentar bater o e-div em 12 meses. Como é que está o valor justo para o grau da Taesa? E aí sim, terminamos com as análises técnicas, pessoal, Taesa 3, 4 e 11, com o viés de aportador de longo prazo. Como comprar bem quando passar a comprar menos, que é a minha filosofia, né? Só compro menos ou faço giro com opções quando é líquido ou com trade, né? Quando eu acho interessante ali fazer uma venda na companhia, se eu não consigo defender minha posição, por exemplo, via BOVA11. E como é o caso da Taesa, se nós tivéssemos ali um EX11 para vender, ou um UTIL 11 para vender, a gente poderia defender, mas a gente não tem liquidez em nem os ETFs criados ainda. Bom, pessoal, disclaimer na tela, papo de youtuber, gostou das pautas, gosta de Taesa. A cada 10 dias eu publico uma atualização de Taesa, Transmissão Paulista, que inclusive, pausem o vídeo. Gostariam de ter aqui um conteúdo atualizado, Transmissão Paulista, TRPL4, ou de Alupar? Deixe nos comentários. Certo? Estou sempre de olho nos comentários aí. Faça sua sugestão, considere se inscrever e ative as notificações, porque como eu falei, pessoal, são dois vídeos por dia aqui no Clube dos Dividendos no YouTube. Bom, pessoal, quem é a Taesa, né? Transmissora, então dentro do setor de energia elétrica, ela não gera, ela não distribui, ela transmite. Quase que uma renda fixa, aqueles linhões lá, bonitos, que se você mora no interior, geralmente esses linhões aí ou passam nas fazendas agrícolas, muito próximos delas, ou passam em algum tipo de empreendimento imobiliário, condomínios, etc. Tá? É bem clássico disso acontecer. Taesa possui atualmente 41 concessões. E de novo, pessoal, eu falo aqui, o meu vídeo é superficial. Pesquisem, né? Entrem no site da Taesa, vejam lá os vencimentos. Estão divididas em categorias, tá? Esses vencimentos, é importante você estar olhando aí para os anos que podem ter grandes vencimentos de concessão para ela fazer uma nova, um novo bet, uma nova aposta para a renovação. Tá? Presença em 18 estados, 41 concessões. Ela que tem aí 11% do market share de transmissão das RAPs aqui no Brasil. Então é uma gigante, tá? Que tem na sua composição acionada, por exemplo, a CEMIG. Então tem que estar de olho ali, tem um pouquinho de estado na Taesa. Acho que até por isso que ela não migrou direto para o novo mercado com Taesa 3. Tem lá 3, 4 e 11, o que é um saco, né? Importante dizer, pessoal, recentemente, estou falando com vocês em 2023, abril, dia 10, né? Então um bom início de semana toda, hoje é segunda, pós-Páscoa, né? Ela completou aqui alguns empreendimentos recentes, tá? Não digo 2021, a Janaúba, tá? Mas principalmente aqui em 2022. Nós tivemos a entrada parcial na Santana. Tivemos também em julho entrada na Paraguaçu, 50% da Taesa ali. Depois em fevereiro também tivemos o Este, a Imores, tá? E a Ivaí, tá? Então empreendimentos aqui, pessoal, interessantes que mantém a Taesa crescendo aos poucos. Isso é legal. E aí o que a gente tem que olhar para o ciclo da dívida, tá? Então como o perfil da dívida aqui, pessoal, da Taesa, tá? De certa maneira é conservadora. 27% CDI é de arrancar os cabelos nos últimos anos? É, né? Mas 72% IPCA. Você poderia preferir ali 80% IPCA, 27% CDI, já que ela tem receita em IPCA? Poderia ser. Então ela poderia ser um pouquinho mais conservadora? Poderia. Mas eu não vejo aqui um problema. Prazo da dívida, 90% longo prazo, 8% curto prazo. Também acho bem interessante, tá? Acho que ela tem uma estrutura de capital tranquilíssima, tá? A dívida líquida aqui subiu, tende a subir, subiu, perdão, nesse último ano, pessoal. Mas vejam que 2023 é um ano que ela tem caixa líquido, tá? 2022, 2024, perdão. Então, ela dependeram que se ela não gerasse caixa, ela poderia ter comprometimento. Mas não é o caso. Ela quer bombar aqui, pessoal, em 2 bi, tá? Esse caixinha aqui, ó, quer vir em 2 bi, em troca ela vai dar participação. É essa a notícia do follow-on, é isso que significa follow-on. Eu imito novas ações, eu, Taesa, em contrapartida eu ponho dinheiro no meu caixa, tá? E aí nós temos o seguinte, pessoal. Então, Bruno, opinião. Não vejo problema na dívida da Taesa, tá? Acho que subiu, pessoal, sem dúvida nenhuma. Mas ela tem, e aqui o filme de fundamentos é importante, né? Em 2003 ela esteve assim também, tá? Mesma coisa que aconteceu agora em 2022, pessoal. O período de inflação subindo e o CDI quieto, Selic baixa, é o positivo para a companhia. Juros real baixo é onde a companhia mais lucra. Isso foi em 2021, tá? Isso foi ali final de 2020. Agora, em 2022, foi o oposto, pessoal. A inflação para de subir e o CDI, para combater a inflação, dá um rebote, tá? Esse rebote aqui é muito parecido com 2013. Acho que a companhia tomou essa pancada no lucro justamente por causa disso, tá? Desse problema de inflação pós período de inflação sendo positiva, vem a inflação sendo negativa, tá? E o que eu não gostei é que ela distribuiu dividendo, um baita dividendo. Fechou 2022 com mais 100% de payout e agora pede arrego, pede follow-on, tá? Isso no curto prazo, pessoal, não digo que danifica, mas não valoriza no máximo de governança, de ESG, por exemplo, o investidor pessoa física. É um saco quando nós temos a empresa pagando 115% de payout e pedindo follow-on. Bem correto aqui. Qual foi o total de dividendos do ano? 1.6 bi, tá? Ela quis manter o 2021 aqui, que foi de 1.5 bi, tá? Então, ela tá pedindo 2 bi de caixa. Então, obviamente que o pedido dela, assim, os dividendos não seriam capazes de suprir o que ela tá pedindo. Isso que eu tô dizendo é que, poxa, manteve um dividendo alto, um payout alto, eu posso cornetar ali e corneto. Mas vamos lá, o tamanho do follow-on dela, pessoal, eu, no meu ponto de vista, tá muito mais ligado aqui, ó. Quero participar de leilões. Quero estar no game. Você, acionista, sabe que eu sou uma boa empresa, uma boa gestão, etc. Um setor defensivo. Vai me financiar? Vamos ver. Se isso sai do papel, créditos aqui, pessoal da Suno, créditos para o Eric Matheus Neri, tá? Então, é o que, como eu vejo. Pessoal, não morro de amores pela Taísa, tá? Não acho que é uma notícia cristalina. Como eu falei, não é unanimidade. O mercado não tá aplaudindo isso, muito pelo contrário. Hoje o preço fica pra baixo. Mas mesmo precificando pra baixo, não acho que é unanimidade de pessimismo, de ser ruim, tá? Vejo que, poxa, quer se capitalizar pra mandar bala e participar dos leilões? Temos agora em julho, né? Julho e agosto, um grande número aí, programado. Beleza. Que se faça, que se tenha, tá? E que gere mais valor pro acionista no longo prazo, tá? Eu só não gosto quando a empresa manda bala em payout de 100%, mesmo sendo uma empresa que não tem ali grandes investimentos, por exemplo, no Pipeline, e de repente pede um follow-on. É de colocar uma pulga atrás da orelha. Pô, por que pedir um follow-on? Será que ela tá mal das pernas? De dívida? Ou será que ela quer participar e ganhar um monte de leilão? Eu ainda tô achando o copo mais cheio, tá? Então, vou acreditar que ela quer ficar mais competitiva aí. Como é que tá o valuation, pessoal? Aqui, rapidinho, vou dar um zoom pra vocês rapidamente. Olha, eu diria que a Thaísa é o maior dividend yield, mas vai ser cá. Se ela pedir o follow-on, pessoal, vamos lá. Uma empresa vai pedir o follow-on agora. Vai aumentar os dividendos? Pô, tá fazendo o credor do follow-on de tonto, né? Então, não. Se ela tá pedindo o follow-on e eu, Bruno Mazone, tô com o Vies, que é otimista, ou seja, ela vai participar com mais fôlego de leilões, com mais competitividade de leilões, pô, eu tô imaginando que ela vai ou manter, mas provavelmente diminuir os dividendos, tá? Então, tomem cuidado. Esse 18% de dividend yield, ele tende a ser, tende a cair bastante. As mais baratas, pessoal, são a Transmissão Paulista e a Alupar, na minha opinião, tá? Não é a Thaísa hoje. De margens, eu acho que a Thaísa vai muito bem, tá? Uma disputa boa com Transmissão Paulista, mas ela leva melhor. A sua alavancagem, quem tá melhor hoje é a Transmissão Paulista. No Royce, ainda é a Thaísa, tá? E o crescimento de lucro nos últimos cinco anos, aí não, a gente vai pra Alupar. Então, a Alupar é a que mais tá crescendo, pessoal, porque terminou um ciclo de investimentos, é a que mais sofreu nos últimos anos, né? Então, carinho pra Alupar. Qual o problema da Alupar? Governança, né? Então, tem a geração no Peru, se não me engano, tem Colômbia também, Alupar 11, Alupar 3, 4, putz, é um pé no saco, tá? Uma grande torcida aí pra essas empresas todas virem pro novo mercado, tá? Então, pessoal, ó, em 2023 já pagou R$1,34, por isso que o mercado torceu o nariz pra esse follow-on. Como que você me paga R$1,34 já e pede um follow-on logo na sequência, um mês depois? Tá? Então, isso acabou chateando, a média dos últimos três anos tem sido R$3,47, pessoal, vamos lá, vamos utilizar a média dos últimos três anos? Eu não faria isso, tá? Eu iria, vou ser bem pessimista aqui, então vou pra mais R$1 que ela paga esse ano, tá? R$2,50, tá? Aí a Taesa 11 teria preço teto de R$41, tá? Ela hoje negocia abaixo disso, tá? Hoje a Taesa 11 tá na faixa ali dos R$33, então assim, há desconto na companhia, tá? Mesmo com o follow-on e ela caindo um pouquinho, eu acho que tem uma margem interessante. Em 2022, pessoal, ela pagou em maio, agosto e novembro, tá? Maio, agosto e novembro. Então, a gente pode dizer aí que quadrimestre ela manda bala e molha a sua conta com dividendos, tá? Esse ano aqui é o ano asterisco, por quê? Ela pagou em janeiro. Ela pagou a data corte para em janeiro e pagamento também. Então, aqui foi esquisito. Por isso que o mercado, com razão, vende hoje, tá? Porque a estratégia, pessoal, empresas de capital aberto tem burocracia também, tem lá vários interesses lá dentro. Por que pagou, né? Essa grana aqui em dividendos se anuncia um follow-on logo em sequência. Pessoal, asterisco aqui bem forte, tá? É potencial follow-on, tá? Não é concretizado. Por enquanto é um furo de notícia, talvez. Não é um fato. Legal? Taísa, pessoal, bateu o CDI 2012 para cá? Bateu de longe, tá? 400% para ela, 200% para a transmissão paulista, 150% para o CDI, 90% para o IPCA e 36% do Small11, tá? Então, assim, Taísa vai muito bem, obrigado. Se eu adicionasse aqui a Lupar, vamos colocar a Lupar aqui para a gente comparar um pouquinho. Não sei se o Mais Retorno vai me dar a oportunidade. Vai carregando aqui, demora um pouquinho, mas bate a Lupar também, né? Quem conhece a Lupar sabe que ela é patinho feio de hoje, tá? Mas a Lupar também bateu o CDI. Então, sim, é um setor, pessoal, que você tem a tendência de bater CDI. Ponto final, tá? Mesmo nesse momento que o CDI está calibrado para cima, você tende a bater o CDI, tá? Aqui o Merchand do vídeo, pessoal, abram conta lá no CDI. Deem um voto de confiança a todas as carteiras em uma única assinatura. Pessoal, vocês têm desconto. Eu sempre vou estar brigando por mais benefícios. Eles que são parceiros do canal aqui. Eu que sou, vamos dizer assim, acionista, eu ia dizer, né? Cliente de uma das carteiras dele lá, do Massaro, que é a carteira Clube dos Dividendos, inclusive. E hoje tem aporte e eu vou lançar um vídeo lá na plataforma deles. Todo mês tem vídeo comigo lá com um benefício especial para vocês. Falando sobre JBS, Itaúsa, Taesa, Unipar e está faltando mais. Clabin, tá? Essa é a carteira Clube dos Dividendos que nós vamos fechar lá em dezembro de 31 com o objetivo de bater o Divo 11. Então, se você se interessou pela carteira, mais um motivo. Mas, a partir dessa assinatura, pessoal, vocês têm acesso a todas as carteiras da plataforma. São várias. Pausem o vídeo. Eu vou deixar também o link na descrição. Qual que é o valor justo aqui para o Graham da Taesa 11, pessoal? O valor justo para o Graham está na casa dos R$42,50. Então, a margem de segurança é em torno de 20%. É que nós temos hoje. Quanto mais a empresa cair, mais ela fica barata. Quem gosta de Graham, então, está ali. R$42,50 é o valor justo da Taesa. Pessoal, partindo agora para a análise técnica, está sendo bem sucinto. Como investidor de longo prazo, da Taesa 3, começamos com ela, tá? Onde está o desconto para mim? R$10,86, tá? Entre R$10,86 até os... Não digo R$10,00, tá? Mas a gente vai colocar aqui até os R$10,30, tá? R$10,86, R$10,30. Nesse momento, então, eu compro R$80,00 se eu tenho R$100,00. Com R$70,00 se eu tenho R$100,00. Por quê? Não necessariamente por causa do follow-on. Porque pode ser bom no médio prazo, pode gerar valor se ela ganhar um leilão lá em agosto, em julho, tá? É mais pelo juro real. Eu ainda acho que o Robertão não vai cortar esses juros. E mesmo que corte, a gente ainda deve ter um juro real muito forte, o que bate nesse setor. O pessoal está mandando bala em LCI, LCA, pessoal. É garantido, prefixado, sem imposto, tá? Então, eu acho que vai fazer sombra. Portanto, tudo que eu projeto pra esse setor é mais uma pernadinha de queda. Não é uma super pernada de queda, não. Mas é mais uma pernadinha de queda, tá? No caso da Taesa aqui, nós estamos falando aí de R$9,60, R$9,70, R$9,40. Eu tenho os pontos aqui em R$9,2 e depois só nos R$8,60 até os R$8,30. Então, eu ainda não sou um cara comprador de mão cheia na Taesa. Passo a ser, se fosse na Taesa 3, a R$10,80. Tá em R$11,30, pessoal, tá certo? E os grandes descontos aqui a partir dos R$9,60 até os R$9,00 aqui, muito bom. E R$8,40, R$8,60, R$8,40. Legal? Essa Taesa 3. Taesa 4, pessoal, eu tenho um primeiro pedágio aqui em R$11,6 quase pra bater hoje. Então, é um primeiro ponto pra quem tá otimista. Eu não. Eu acho que vem mais uma pernada de baixo. Então, qual que é a região de desconto? R$10,45 aos R$10,04, R$10,13 viu op? Então, aqui eu volto a ser comprador dos meus R$100 e tento até, a depender dos juros, dos condições macro, comprar um pouquinho a mais, tá? O super pessimista, pessoal, tá lá embaixo, né? R$8,64, R$8,34, não é meu cenário, tá? Meu cenário é que ela lateraliza aqui. Então, eu quero comprar a Taesa com um pouquinho de desconto, R$11,40 hoje. Quero comprar a R$10,40 com R$1,00 de desconto. Legal? Taesa 11, tá? Temos um primeiro desconto, embora já tocado uma vez. Vamos lá. Vou colocar ele de novo. R$32,51, tá? R$31,70. São dois preços aqui. R$31,70, R$32,51, tá? O próximo ponto, e aí a oportunidade dos últimos cinco anos pra Taesa, pessoal, é aqui, ó. Taesa 11, tá? Tá nessas faixas aqui, ó. R$28,78 até os R$25,42. Se vier pra cá, é onde eu quero comprar R$200. Se eu tenho R$100 por mês, quero comprar R$200, R$300. Quero encher a mão, tá? E eu monitoro pra ações de valor, quem já é mais antigo de canal, o IFR 14 períodos semanal. Foi o melhor ponto de compra aqui em dezembro e janeiro. Legal, fez fundo. Ah, então o IFR e o preço conversando, a mesma língua. Agora, pessoal, eu vou esperar cair, tá? Até o sobrevenda, que por isso que esse mês, talvez eu nem compre Taesa, tá? Talvez eu nem compre, eu compre mão pequena na minha carteira lá do Clube dos Dividendos. Certo, pessoal? Agora vocês podem deixar um like ou deslike. Considere se inscrever, ative as notificações. Gostou do CDI? Link na descrição e o QR Code volta em um vídeo pause e você abre conta lá com desconto. Um abração. Tchau, tchau.